A CETESB já coletou amostras de água do rio Tietê para descobrir o que está provocando a morte de peixes em vários trechos do rio aqui no interior do estado. Trouxemos esse caso, inclusive, ontem no nosso SBT Interior da Noite. Bom, além da mortandade dos animais, a água do rio está esverdeada, viu? É um fenômeno natural ligado à proliferação de águas, mas que este ano está mais intenso. Sabe por quê? Por conta da poluição. As garças, sempre atentas, repassam o sinal de alerta com o que está acontecendo em Barbosa, no noroeste paulista. O nosso dia começou bem cedo. Pegamos carona no barco do Seu Paulino, pescador que frequenta o local há mais de 30 anos. No percurso, a imensidão do rio, que tem mais de mil quilômetros de extensão e corta quase todo o estado de São Paulo. A ação humana tem refletido diretamente no leito do Tietê. Chegando mais perto aqui da margem, a gente consegue ter uma dimensão do que está acontecendo neste trecho do rio Tietê em Barbosa. Dá só uma olhada à mancha verde que se espalha por toda a margem. E os pescadores que moram nessa região reclamam bastante, porque justamente eles sobrevivem da pesca. Os peixes diminuem, inclusive as iscas diminuem, né? Então fica mais difícil para nós. O senhor estava me falando que o senhor, quando vai pegar camarão aí, já encontrou uns mortos também, né? Isso. Se ficar nessas beiradas aí, com esse fenômeno aí, acabou morrendo tudo. O que acontece aqui no nosso município é um fenômeno natural, tá? Que todo ano isso aí acontece. É quando está fazendo a renovação das algas, tá? As algas, elas morrem e elas retornam. Então elas fazem esse fenômeno aí que a gente está vendo. E ouvindo os pescadores aqui da região, a gente tem noticiado que apesar de ser um fenômeno natural, tem um agravante que é a poluição e isso acaba influenciando também. Sim, especialmente fertilizante, tá? O que faz aumentar a vegetação, essa situação aí de fertilizante. E isso acaba vindo, de certa maneira, nós temos muitas plantações aqui no interior, aqui na região de Barbosa, principalmente de cana e outros tipos de lavouras. Isso acaba sendo jogado tudo na água? Sim, com a chuva e vem até o rio, causando todo esse tipo de situação. Estas imagens foram enviadas por telespectadores. Há poucos quilômetros de Barbosa, já houve registro de morte dos peixes. Olha o tamanho dos porquinhos que estão morrendo, mano. Peixe pequeno, ó. Peixe pequeno e peixe grande também, cara. Os grandes, cara, tá ali no fundo ali, ó. Cada curvinona, cara. A prefeitura de Barbosa acompanha a situação de perto. Falta uma conscientização das grandes lavouras aí, principalmente de cana, né? A tendência é que a mancha desapareça sozinha nos próximos dias. Enquanto isso, quem independe do sustento de uma família inteira sofre as consequências. O Henrique olha o leito do rio com tristeza. A cada ano que passa, a poluição aumenta e os peixes diminuem. O pescador mora às margens do rio há oito anos e percebe os efeitos negativos todos os dias. Coitado do nosso TT, né? Dá dó de ver o nosso rio assim, tão poluído. Tá atrapalhando os pescadores que pescam de barranco, pescam na beirada. Outra grande preocupação é com os banhistas. O movimento maior nas prainhas é no fim de semana. E agora, com as festas de fim de ano, deve se intensificar. Quem mergulhar aqui vai ter essa visão. Por isso, fico alerta. Ninguém tem coragem de entrar na água desse jeito, né? Fico alerta e é bom não entrar.